Música Segundona é dia de... Academia! Jogar videogame! Trabalhar! Estudar! Mega Comunhão! Hoje é dia de Mega Comunhão e BNC. Nós estamos aqui no Ministério de Esportes da Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde. E nós temos o nosso vôlei misto, homem e mulher jogando juntos, futsal feminino, futsal masculino. Música Eu sempre gostei de jogar futsal, né? E quando surgiu essa oportunidade, né? Eu gostei muito porque praticar esporte é muito bom. Então, principalmente na segunda-feira, porque a gente começa então a segunda com o pé direito, né? Em forma. Comunhão com as meninas. A gente fala de Deus também, a gente evangeliza. Porque não é só as meninas da igreja e das congregações. A gente sempre chama quem passa por aqui para vir também. É sempre bom estar junto com elas. A gente passa um pouquinho do conhecimento também que a gente tem. Cor de placa, de trimpela, no cantinho, pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta. E a gente, além de divertir, de praticar bastante esporte, de suar mesmo, a gente tem a comunhão, a gente se diverte bastante, a gente pratica aquilo que a gente gosta. É o nosso hobby. Aqui é o Point, segunda-feira. Na verdade, começou do interesse do pessoal da igreja em jogar futebol, principalmente os homens. E logo ao mesmo tempo, o pastor Antônio decidiu oficializar o Ministério do Esporte. Nós temos nossas três modalidades principais toda segunda-feira. O futsal feminino, o vôlei misto e o futsal masculino. Nós sempre procuramos fazer uma reuniãozinha no começo para identificar visitantes, pessoas novas, conhecer o nome e fazer a nossa apresentação da igreja. E trazemos a palavra, trazemos um versículo-chave que tem a ver com esporte. A própria Bíblia fala de cuidar do corpo, que é tempo do Espírito Santo. Então, temos que cuidar da nossa saúde. Go, Brasil! Go! Eu vim para o Ministério do Esporte da IBNC. Vem com a gente. Olha o tanto de amigos que tem aí. Vem com a Bíblia, Ministério do Esporte da IBNC! Vem aqui! Vem com a Bíblia! Vem com a Bíblia! Vem com a Bíblia! Legenda por Sônia Ruberti